O Instituto Ronald McDonald é referência no trabalho de combate ao câncer infanto-juvenil no Brasil e no mundo. E aconteceu em São Paulo o jantar de gala que arrecadou recursos que serão aplicados na continuidade desse importante trabalho do Instituto. O Instituto Ronald McDonald é uma instituição sem fins lucrativos, cuja missão é promover a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer. E na última semana o Instituto realizou a quarta edição do jantar de gala que reuniu empresários dos mais diversos setores em prol da causa. Câncer tem cura no Brasil, desde que tratado adequadamente e indignoscado precocemente. Então a gente também está celebrando a vida hoje aqui. Estamos mostrando resultados e dizem que vale a pena viver e vale a pena fazer esse trabalho de parceria com empresas, com fornecedores, com o público em geral. Vocês, da mídia, nos ajudando. E é uma felicidade estar falando desse nosso trabalho que é em favor de crianças com casa. A edição deste ano contou com a participação de Celso Zucatelli e da jornalista Adriana Reide como mestres de cerimônia. É uma noite de alegria porque é uma noite que o Instituto Ronald McDonald vai prestar contas, dar satisfações aos seus colaboradores sobre o trabalho que vem sendo feito. E é sempre muito importante conhecer a quem a gente está ajudando, conhecer um trabalho bonito como esse em detalhes de como ele é feito. Conheço o trabalho do Instituto há muitos anos, desde os anos 90 e vi muitas vitórias. Quando você vê muitas vitórias, assim como a gente vê no trabalho do Ressoar, da Abates, quando você vê essas vitórias acontecendo, vitórias da vida, a gente fica muito feliz. Então a gente fica mais feliz ainda em participar. A cantora Luísa Posse fez parte desta rede de solidariedade que envolve a causa do câncer infantil. Fico muito feliz porque é uma causa que mexe comigo, são coisas que eu sempre gosto de apoiar de outras maneiras, de fora. E cantando, poder fazer isso cantando, é muito bom para mim. Compartilhar experiências no terceiro setor é muito importante. Esta troca permite que bons exemplos sejam aplicados em diferentes áreas. A gente vê essas pessoas aqui reunidas, todas preocupadas em colaborar com essa causa. E não poderia deixar de ser nós, o Instituto Ressoar, estamos aqui também para apoiar, para colaborar e para fazer com que esse trabalho cada vez mais cresça e ajude, com certeza, mais pessoas, mais crianças. A renda obtida com a quarta edição do jantar de gala Instituto Ronald McDonald, foi revetida para projetos do programa Casa Ronald McDonald e Espaço Família, que oferecem conforto e acolhimento para crianças, adolescentes e famílias que acompanham seus filhos em tratamento. Legenda Adriana Zanotto